O novo Procurador-Geral de Justiça tomou posse com a presença de várias autoridades. O governador Ronaldo Caiado, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, além de membros do Ministério Público e do Legislativo. Ailton Flávio Weck está no Ministério Público de Goiás há quase 30 anos e assumiu cargo pela primeira vez. O novo Procurador passou por várias cidades do interior de Goiás. Ele foi membro do Conselho Nacional do Ministério Público, corregedor no estado de Goiás e também presidente do Conselho Nacional de Corregedores. Ailton Weck foi escolhido pelo governador Ronaldo Caiado entre três nomes de uma lista indicada por membros do Ministério Público. Foi uma escolha difícil entre nomes de peso, mas que observou critérios eminentemente técnicos, sem viés de qualquer outra ordem. O governador prometeu apoio ao trabalho do Ministério Público. De nossa parte, senhor procurador, Vossa Excelência terá todo o apoio e o cumprimento dessa sua nobre missão, que mais de uma demanda local tornou-se hoje uma exigência de toda a sociedade brasileira. Ailton Weck vai substituir o procurador de Justiça, Benedito Torres, e ele promete mudanças na instituição. Vários setores do Ministério Público serão reestruturados, renovados, reorganizados. Precisamos de uma estrutura administrativa mais enxuta, racional e dinâmica, para que a energia da instituição esteja voltada efetivamente para o cumprimento de sua missão constitucional. O procurador-geral diz que pretende fortalecer a luta do Ministério Público contra as injustiças. É o Ministério Público o guardião dos interesses da sociedade, o verdadeiro instrumento da promoção da justiça. Realmente, é clara a percepção de que entre a instituição do Ministério Público e a luta por um país mais justo, há uma sólida conexão que precisa ser mantida com muito trabalho, coragem e disposição. Obrigado. 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 Obrigado.